Olá galerinha, beleza? Olha aqui ó, o meu amigo, o Jefferson aí, um dia que ele viu filmando aqui em casa, ele viu ali no chão, aquele ar-condicionado ali ó, daí ele falou, Jair, quer que eu instale pra você ir na mãe aí, falei, rapaz, vai ser mãe, aí ó, o cara é profissional mesmo, ele tá instalando o ar lá, vai dar um ar refrescado aqui no quarto, e recomendo aí, pra quem tiver, o pai dele também tá aqui ó, só fique cuidado, cuidado, deixa lá já, pera aí, deixa eu falar aqui, deixa eu terminar lá, eu recomendo aí de Curitiba, região metropolitana, litoral, pessoal que tem ar-condicionado, fazer manutenção, ele tem uma lista muito grande, eu já vi que ele se instalou em colégio, creche, essas coisas, indústria também, todo tipo de ar-condicionado, todo tipo, central, chiller, fã-cói, câmera fria, manutenções e manutenção, aí como é que faz, tem um site, um telefone, tem o www.equipearvira.com.br www.equipearvira.com.br, tem o Instagram, Facebook também, mesmo nome, né, poder dar uma força pra gente aí no canal, beleza, vou dar, tem canal também não? Não tenho ainda não, tem o YouTube, né, tô pensando em montar um canal, montar, como é que faz, hein, mas vou deixar o link ali galera, da descrição ali ó, além do mais a gente tá fazendo amizade, ele veio aqui pela amizade pra me conhecer, acompanhava o canal, Meu pai também é caminhoneiro, meu pai dele também é caminhoneiro, tá procurando um serviço aí, tiver uma vaga pra ele levar ele lá pra transitar, aí ele veio pela amizade mesmo fazer aqui, então ele falou, não, deixa que eu vou lá e faço, e é o rapaz responsável aí, e vamos dar uma força aí, que tiver qualquer problema de manutenção aí, ar-condicionado aí, só chamar o Gerson, eu vou deixar o telefone no link da descrição aí, depois vamos filmar ele funcionando ali, beleza? Falou, Gerson, vamos te atrapalhar já aqui, mas não vou, vai ficar chique o bacanizado, hein, esse aqui tem que pôr um transformador, né, Gerson, que ele é 220, então vamos pôr um transformador 110, pra ele transformar pra 110, mas disse que é melhor, viu, eu ouvi falar que ele gasta menos energia com o transformador, né, o inverter não, ele gasta um pouco mais, Mas disseram que se ele fosse direto à rede 220, ele gastaria mais, não é isso? Não, ele gasta menos daí Será? Ele gasta menos Com o conversor, ele... Com o transformador, ele tem uma sobrecarga maior, né? Ah, ele tem uma sobrecarga maior, gasta um pouco mais, então Gasta um pouco mais aí Mas não é tanto também, que ele é um... Esse é um equipamento... Ele é já um equipamento inverter, já tem tecnologia nova, né, do alma inverter, então ele consome 4.6 amperes, Até um transformador é de 3.000, então vai tocar tranquilo ali Beleza, vamos ver como é que ele fica Uhum Tô com a vontade do banheiro aqui, ô Tô com a vontade lá Agora aí, galera, o Jefferson tá fazendo a parte externa aqui, que vai pôr essa máquina aqui, ó Ele já fez o furo ali, na parede Né? E tá com as mungueiras aqui O equipamento tá aqui E ele vai pôr agora a parte... Que é a parte externa Que na verdade é a máquina em si, é esse aqui, né? Que faz o... O ar lá dentro funcionar Cara, é muito rápido, viu? Cara, pensei que isso aqui era serviço de... E o cara com duas horas, o cara faz tudo Isso aí é o transformador, ó Porque eu não tenho 220 na caça Aí o Jefferson vai pôr esse... Transformador aqui, ó 3.000 watts é só... Tem que ser 3.000 Não, 3.500 com um protetor térmico Óbvio Então, caso ele venha, acontecer dele esquentar, né? Uhum Ele vai pegar e vai desarmar Vai desarmar, vai esfriar e vai ligar, não é o tomate amendo Então... Não tem perigo de queimar E pela máquina, igual eu falei, não vai ter perigo... Não tem porque... Não é uma coisa industrial, né? Que fica o dia inteiro ligado, né? Você não vai usar pra... Doze, quatorze, quatorze... Se no máximo é uma noite, seis horas da noite Uma vez ou outra também Isso, isso Então é o suficiente, né? Então, beleza E aí tem a metragem correta também do tubo, né? Certinho Da instalação padrão, igual eu falei pra vocês Tem a metragem também Aham Se não, não dá certo também Queima o aparelho É Se você fizer uma instalação sem barato Muito curta? Muito curta, isso Você diz... Esse equipamento aqui é curto Isso, esse cano aí Ele tem que ter o tamanho certo Ele tem que ter no mínimo um metro e meio Pra ele poder fazer a circulação do ar Parece que tem essa volta aqui, né? Aí tem muita gente que instala, né? Direto Direto Curtinho E aí que dá os... Daí não sabe o que queima Dá problema no aparelho Beleza, aí ó Profissional, profissional Só o ouro Se você contratar o Gerson Mexendo no teu ar aí, ó Você conserta também ou não? Conserta é uma manutenção Conserta também Garantia Aí, ó Garantia é vitalícia aí pra você aí Meu Deus Porque a gente já sabe que não vai dar problema nenhum Aí é bom demais, hein? Fica bacanizado Vou deixar o contato aí pra vocês aí na descrição Pessoal aí, Curitiba, região metropolitana aí Agora no inverno é também Mas daqui a pouco começa a chegar o verãozão aí, ó Opa, já começa a apertar Deixa aí uma pessoa de confiança Você pode... Confiar, largar na mão dele aí Que vai ficar serviço qualificado Eu tava vendo lá na tua página Tem bastante trabalho que vocês fazem aí, né? Isso, tá A casa do governo É? A casa do governo É? A Eletromux Tá muito bacana Cargill Aí top Carrefour também A gente tá tendo É bom demais Deixa eu mostrar lá dentro pra vocês verem como ficou A parte interna Ó, vou dançar um pouquinho aqui Ó, ó Aí fica chique e bacanizado, né? Quartinho no verão aí Só geladinho Aí galerinha, ó Beleza? Instalado aqui já O Gero tá terminando lá De puxar o fio lá na caixa de luz Bem no capricho, hein? Do jeito que eu queria Rapidão Recomendo aí, ó Quem quiser Instalar o ar-condicionado Ó minha caixa de ferramenta dele Quem quiser instalar o ar-condicionado Fica em Curitiba Região Praia aí Faz assistência Faz tudo Vou deixar o telefone aí na descrição aí pra vocês E recomendo, hein? Rapaz caprichoso Entende do que faz E de confiança Assinado embaixo Beleza?